Agradecimento aos que trabalharam comigo, prefeito. Me esqueçam de ter alguns aqui, Valéria, Poliana, Joarina, a Carla, né? E essas pessoas, por um motivo ou outro, assumiram funções posteriores, mais altas do que estavam. E eu tenho uma situação, não seguro funcionário não, né, prefeito? São bons, vão para outro departamento, acho que aprende, vai para outro. E agradecimento ao Padre Moreira e ao Pastor Rodrigo pela presença aqui na cidade. O momento agora é de agradecimento a todos, aos pessoas da equipe, prefeito. Pessoas da equipe trabalham com todo o carinho e toda a atenção para atender os anseios que o senhor coloca para acertar o município de Palmeiras de Meiras. Tudo o que o senhor faz, eu tenho certeza que o senhor faz para o senhor. O senhor quer fazer para o município de Palmeiras de Meiras. Por isso, a equipe já falou, o prefeito vai ter uma novidade, a gente vai começar a correr. Então, tem certeza que essa equipe da administração está a sua disposição. Muito obrigado e que Deus abençoe cada vez mais. Aleluia para o senhor. Aleluia para o senhor.